Gente, nós temos que conversar. Eu sou literalmente quase uma adulta e eu não posso mais viver desse jeito. Então você vai falar com o médico sobre a sua flatulência? Quê? Eu não tenho problema de flatulência. Eu tô falando sobre a minha permanência nessa casa. Eu não posso nem ter uma conversa sem interrupções com o Bob e nem dormir a noite sem ser chutada na cara. Você não tá exagerando um pouquinho, não? Então, eu falei com a mamãe e com o papai e eles deixaram eu me mudar pra garagem. Ah! Sozinha, finalmente. Ah, isso é tão incrível. Bom, já deve estar na hora de dormir. Oi, meu ursinho. Me conta sobre o seu dia. Desculpa, ursinho. Tô muito ocupado na loja. Então tudo bem. Eu também tô ocupado. Então, tchau. Agora vão gentilmente pra frente enquanto passamos pra postura do corpo. Socorro! Tem um vazamento! Isso é muito ruim. Não pode ficar aqui. Não! Você deve mesmo estar certa. Não esquenta, maninha. Eu cuido disso. Obrigada, Duvalde! Eu troquei o PVC por aço galvanizado. Agora sim aguenta qualquer coisa. Que ótimo! Gente, socorro! Eu acho que a garagem é mal assombrada. Cai fora. Viu? Cai fora. Deixa comigo, pessoal. Oh, espírito. Fala comigo. O fantasma acabou de explicar tudo. Tem mesmo um fantasma? Quer dizer, é claro que tem um fantasma. E claramente ele quer que eu vá embora. Na verdade, ele disse que pode ficar. Ele que vai embora. Algo a ver com puns de yoga. Olha só, aquilo foi o piso. Deve ter algum jeito de sair desse lugar. Essa é a solução? Eu bater com o meu trator na sua garagem? É. E em troca, eu te dou uma travessa de lasanha do meu pai. Bem, o que acontece quando seu pai quiser que eu pague pelos danos? Eu vou te dar o dinheiro da minha mesada. Jantar quente e eu vou poder destruir a garagem do seu pai? Aí eu tô vendo vantagem. Faz isso hoje à noite, pelas sete. Bem, tudo pronto. Eu adoraria ficar aqui e conversar, mas aposto que quer voltar pro seu quarto agora. Primeiro, é melhor eu dar boa noite pra todo mundo. Boa noite, Lene. Boa noite, Luna. Boa noite, Lynn. Boa noite, Lincoln. Sai! Você tá na frente da TV. Olha só, agora eu vou ter que começar de novo. Boa noite, Lene. Boa noite, Luna. Boa noite, Lynn. Ah! O que que aconteceu? Porcaria! Eu coloquei na ré por engano e acertei a garagem errada. Ainda posso ganhar a lasanha do seu pai? O senhor acertou a garagem errada? A lasanha do papai! Jory, você tem muitas explica e joias a dar. Entenderam? Bom, eu meio que paguei o Sr. Grose pra destruir a garagem pra eu não ter que morar lá. O que é o senhor? O senhor é a garagem? O senhor é a garagem? Eu achei que tudo o que eu queria era ficar longe de vocês, mas... Eu acabei sentindo saudade. Eu só tava com vergonha demais pra admitir. Ah, fala sério. Isso não tá incomodando vocês, não? Ah, foi mal. Aqueles burritos do posto de gasolina me deixam assim. Eu tô falando do grilo, Lynn. Ai, sério, cara? Ai, me desculpa. Eu não tô vendo nada. Deixa eu só acender essa luz aqui. Foi mal. Foi mal, galera. Mas eu juro que eu tô tentando desligar isso aqui. Lynn, para de apertar os botões. Você tá piorando as coisas. Onde está a porcaria da tomada desse negócio? Ai, eu vou pegar uma toalha pra limpar o café. Bom, isso deve bastar. Quem ligou esses fios aqui não tinha ideia do que tava fazendo. Eu acho que ela sabia exatamente o que tava fazendo. Olha só o que eu achei. Esse grilo é falso. Ele veio do empório das pegadinhas. É lá que a Luan compra os artigos dela. Vocês acham que ela tá por trás disso? Não pode estar. Ela está no acampamento. Eu vou ligar pra ela agora mesmo. Olá, família. Espero que estejam gostando da estrada. Se preparem. Não dá pra saber o que vai pegar vocês. Entenderam? Pessoal, todo mundo calmo. Vamos falar com o gerente pedindo um quarto diferente. Como a gente vai saber que não é exatamente isso que a Luan quer que a gente faça? Eu volto pra que a gente fique aqui. Aguenta firme, Lisa. Vamos te tirar daí. Negativo. Continue sem mim. Eu tô mais segura aqui. Vamos. Lincoln! O grilo! Ai! Eu volto a estar mais no piso. Luna! Segura o meu pé. Eu vou te puxar com os meus músculos. Não dá, cara! Minhas mãos estão cheias de gelatina. Eu vou ficar bem. A gente se vê, família Lão! Saguão. É a mão! Porcaria! Eu sempre faço isso errado. Vocês podem ir sem mim. Eu prefiro ficar aqui em cima do que sofrer pegadinhas da Luan. Boa noite, senhor. Precisamos de outro quarto. Tudo bem. Podem ir pro um A. Princesas primeiro! Vassouras. Esse bicho me sujou. O verdadeiro. Um A. É ali. Não tocar a maçaneta. Lembra do que aconteceu com a Lene? Oi, galera. Eu tive uma ideia. Atacar! Eu tô bem. Eu caí em cima de uma torta. E é claro que tinha que ser uma torta de ruibarbo. Que eu sou alérgica. Eu não aguento mais isso. Eu vou embora daqui. Minhas sobrancelhas! Rápido, para o porão. É o lugar mais seguro numa emergência. Lavanderia. Gelador. Lene, não. Pode ser uma armadinha. Porcaria. Eu tô presa. Se salvem. Se despeçam de sua mãe. Por favor, me diz que isso não é alvejante. É alvejante, sim. Podem ir sem mim. Eu não quero ser vista em público assim. Tá. Cheguem aqui. Olha, sei que estamos indo de mal ou pior aqui. Mas não perderemos a esperança. Se ficarmos juntos, devemos ficar bem. E, Júlio, por que não pega a Lili? Vamos achar um lugar seguro para nos esconder. Olá, gerente. Aqui é o Lin Laude Sênior. Eu e o meu filho estamos indo para o telhado. Mas parece que ficamos presos no elevador. Eu já vou aí. E é isso que eu ganho por contratar um amador. Isso deve bastar. Conseguimos. Conseguimos. Realmente descemos também com o jogo dela. Tá bom. Primeiro, coloca o cinto. Isso foi fácil. Depois, olha no espelho. Por quê? Eu tô feia. Não, 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 não. Que jeito... Agora usa a seta. Não, esse é o freio. Não é o acelerador. Não, esse é a minha cara. Isso. Isso aqui é a seta. Claro. Quer dizer o pisca-pisca? O pisca-pisca? É. Fica do lado do negócio que gira. O negócio? Esse é o problema. Eu não tô falando Leni. Tem um idioma com o meu nome? Não. Eu quis dizer que não tava usando palavras que você entende. Deixa eu tentar de novo. Usar o pisca-pisca. Agora, vira à esquerda. Quer dizer, pro seu lado bom. Ah, agora vai dar certo. Pessoal, precisamos de partes novas. Esse é o pedal de freio. O que o pedal de freio faz? Sapato branco depois do dia de trabalho. Eca, para. Certa resposta. Acho que não vai precisar do gás. Esse é o acelerador. E o que o acelerador faz? Usa botas pra quê? Pra andar. Isso. Leni, acho que você tá pronta pra próxima parte. Lembra do que treinamos, Leni. Botas pra andar. Sapato branco. Botas pra andar. Lado bom. Lado bom. Mas que coisa. Mas cadê todo mundo? Leni, as minhas unhas estão aqui esperando. Eu não vou abrir mão do carro tão fácil. Boa noite, Leni. Amanhã você vai se dar muito bem. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Lari. Clique. Consegui. Nunca olhe nos espelhos. Sempre fale do peso do instrutor. Nos Estados Unidos, nós dirigimos do lado esquerdo da rua. Você tá aí. Você não precisa de carona até a loja de gibi? Amaciente de lavanda. Não esquece. Não, valeu. Vou esperar a Leni voltar do teste de motorista que ela foi fazer pra tirar a carteira. Psss. Ela não vai passar. Agora vai. Lava isso daqui. Na verdade, eu tenho certeza que ela vai passar. Não. Não vai. Porque eu garanti isso. Peraí. O quê? Nada. Pode ir parando. Sério, Lori. Eu vou estragar o seu suéter preferido do Bob na secadora se você não me falar. Para. Tá bom. Eu posso ter sabotado a Leni dando instruções ruins de direção enquanto ela dormia. Mas só porque se a Leni souber dirigir, o meu quarto nunca vai ficar limpo e ninguém vai precisar de mim pra nada. Nunca mais. Você tá louca, mulher. E se as suas instruções erradas fizerem a Leni bater? E se ela se machucar? Eu não pensei nisso. Precisamos ir lá agora. Ah, graças a Deus. Ela tá bem. E quem sabe ela passou? Não. Ela não passou. Enfim, ela dirigiu do lado errado da estrada, não verificou os espelhos e comentou sobre o peso do instrutor. Tom. Bom, essa foram 14. Vou ter que dirigir o cortador de grama pra sempre. Para, Leni. Não foi culpa sua. Foi sim. Você se esforçou tanto pra me ajudar a passar. Você até aprendeu a falar Leni. E eu ainda não acredito que tenha um idioma com o meu nome. Ai, eu fiz besteira. Eu só tava pensando em todos os lugares legais que a gente podia ir. O shopping, a loja de gibis, o shopping. Desculpa por decepcionar você. Eu não aguento mais isso. Foi culpa minha. Eu sabotei o seu teste. Você sabotou? É como se ela tivesse comprado o vestido que ela sabia que você queria. Como você pode? Eu sinto muito, Leni. Mas eu sei como te compensar por isso. Vai me dar o vestido? Que legal, por sua parte, ajudar a Leni a praticar pro próximo teste. Era o mínimo que eu podia fazer. Essa aqui é a Bia Expressa? Rosas são vermelhas. Mick Swagger é o cara. Meu presente pra você é a minha palheta mais irada. Pode sonhar, Luninha. Você é a dona de um coração solitário. Você tá aí. Certo, laudo de cabelo castanho. Todo mundo entregou os presentes? Claro. Pode gostar. Eu desisti, irmãs. Eu tô falando. Não tem como sem gostar de mim. Algumas das loiras aqui estão loucas pra voltar pra concorrência. Não desiste agora. Ai, meu Deus, pessoal. O admirador secreto é o carteiro. Ele acabou de me entregar essa carta. Olha, eu não sinto mesmo por ele. Então o dispensei gentilmente. L laude do coração. Lá vai a terceira carta porque ainda sinto tensão. Eu gosto do seu som maneiro e amor por todas as coisas britânicas. Luna, eu tenho certeza que é você. Gente, a Lucy tava certa sobre o que acontece depois. Escutem só. Eu acho que tá na hora de colocar o amor no cardápio. E se encontrar hoje no Bangers em Mosh, o restaurante britânico e boate do rock. Uau! Isso tá mesmo acontecendo. O que eu vou vestir? Eu já vou subir. Eu só quero ver se o carteiro está bem, gente. Bangers em Mosh. Gente, eu não tô vendo o senhor aqui. Talvez esteja atrás daquele palhaço com o chapéu britânico. Você lembra, querida? Olha, aquele palhaço tá sentado com a mamãe. Opa, é o papai. Crianças, o que estão fazendo aqui? A Luna recebeu uma carta de admirador secreto pedindo pra se encontrarem aqui. Nós viemos pra dar apoio moral. E pela sobremesa? Ah, querida, eu sinto muito. Houve uma confusão. Aquela carta era pro seu pai. Peraí! Sam gosta do papai? Não, minha querida. Eu mandei a carta. Cartas de admirador secreto são a nossa parada. Assim nos conhecemos. Antigamente, eu tinha um crush louco pelo pai de vocês. Toda manhã, no meu emprego de guarda de trânsito, eu escutava a voz melodiosa dele. E quando ele falava comigo com aquele sotaque fofo que ele aprendeu no semestre que passou na Inglaterra, ai, eu ficava louca. Atravessando a rua. Olá, amor. Cuidado, atravessar. Ai. Mas eu tinha muito medo de falar com ele, porque ele era demais pra mim. Foi aí que eu comecei a colocar bilhetes no bolso dele quando ele passava. No terceiro bilhete, eu criei coragem de chamar ele para me encontrar aqui. Pare. Continue. E a minha coragem trouxe resultado, porque nós estamos aqui comemorando os 20 anos daquele nosso primeiro encontro. Melhor dia da minha vida, meu amor. Ah! Luna, sinto muito que a carta não tenha sido pra você. Espero que não esteja decepcionada. Olha, eu fiquei no começo, mas agora que eu ouvi a história de vocês, eu tô muito inspirada. Se você se arriscou com o papai, por que eu não posso me arriscar com o Sam? Por que ainda estamos esperando eles procurarem a gente? Nós temos que procurar eles. Isso é um motivo pra comemorar. Tortas de carne pra todo mundo! Peraí, eu quis dizer somente para minha família. Até mais, Sam. Tá bom, tchauzinho. Mas, Lynn, vamos encarar. Você não é uma pessoa muito carinhosa. Como é que é? Eu sou ótima cuidando de crianças. As crianças me amam. Né, Lisa? Ai, se você parar de machucar o meu crânio, eu fico feliz de dar uma resposta afirmativa. Viram? Isso foi um sim. Coé, gente. Não tem nada mais justo. Eu também mereço parte desse dinheiro de babá. Tchau, senhoras e senhora Macaulay. Não se preocupem. Eles estão em boas mãos. Então, o que vocês querem fazer? Brincar com o meu kit de ciência. Brincar com o meu livro de adesivos. É... Parece chato. Vamos. Eu vou mostrar pra vocês como se divertir de verdade. Beleza. Quando eu soprar o apito, vocês saem correndo pro meio do ringue e brigam. Gente, luta livre é um esporte de contato. Dessa vez, Caleb, você pega um impulso nas cordas e vai pra cima da Camille como um gambar irritado. Assim mesmo. Eu tô preso. Parece que vocês ainda não estão prontos pra lutar. Porque antes vocês têm que entrar em forma. E aí, parceiras de babás? Oi, e aí? Como foi? Ah, foi ótimo. Eu mandei muito bem. Bom pra você. Valeu por me deixarem entrar no grupo. Foi muito importante. Aí, galera. Eu acho que a gente tava errada quanto à linha insanidade. Alô? Ah, oi, senhora Macaulay. O quê? Ela fez o quê? Ela fez o quê? Gambar irritado, mas... 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 Tá bom. Tá, boa noite. O que houve? A linha aterrorizou as crianças Macaulay. Agora todas nós fomos demitidas como o babá deles. Por que? E se a gente fizer ela querer desistir do trabalho? Como a gente vai fazer isso? Fácil. Vamos falar pra ela cuidar das piores crianças de Royal Woods. Os índolos do Fox. Eles foram literalmente um pesadelo. Tão malvados. São monstrinhos. São muito malvados. Então, temos um plano? Temos um plano. Ai, Lynn. A gente pode conversar? Tudo bem, eu sei o que vocês vão falar, mas antes de ficarem chateadas, deixem eu me explicar. Ah, não estamos chateadas. A gente entende, cara. Você só queria provar que é uma boa babá. E adivinha só, você provou. Sério? Então os clientes gostaram de mim? Literalmente amaram. Isso, eu sabia. Eu falei pra vocês. Então, vocês vão me deixar trabalhar? Aham. Na verdade, a gente já tem um cliente novo pra você. Maneiro. Quem é? Até mais, senhoras e senhora Fox. Então, crianças, o que vão querer fazer hoje? Oi, gente, o que foi? Espera um pouco aí. Eu achei que você ia ficar com os quinto plus de Fox. Quem são essas crianças? Esses são os quinto plus Fox. Peraí, como fez eles se comportarem? Isso foi moleza. Primeiro, eu mostrei que eles podiam fazer loucuras, mas eu ia ser muito pior. Depois, eu cansei eles com uma competição atlética. E por último, a seguinte frase. Sistema de recompensa de caval... Uau, impressionante. Bom, enfim, é melhor a gente ir, né? Espera um pouquinho aí. O que tá acontecendo? Por que vieram aqui pra começo de conversa? Por nada, cara. A gente só tava por perto. Tava? Eu achei que era porque a gente se sentia mal por querer fazer a Lynn desistir do trabalho. Que engraçado, Lene. Mas deixa as piadas comigo, tá bom? Vamos embora. Vocês queriam que eu desistisse do trabalho? Por quê? Vocês falaram que os clientes me adoraram. Bom, não adoraram. Na verdade, você deixou as crianças com medo, mas agora eu acho que eu sei o porquê. Elas não eram as crianças certas pra você. Essas aqui são. Nenhuma de nós conseguiu lidar com eles, mas claramente tá se saindo muito bem. Desculpa por a gente ter enganado você. Bom, tudo bem. Acho que também não foi tão legal ter tentado pegar os seus clientes. Então, desculpa por isso também. Socos de desculpa! Ai! Treinadores, estamos prontos pra dormir. Bom, o dever me chama. Que bom que tá tudo bem. Eu vejo vocês em casa. Descansar. Brincadeira! Ninguém pode descansar na minha presença! Como sabem, a mamãe e o papai me deixaram no comando. Isso significa que vocês têm que fazer o que eu mando. Sejam altos, baixos ou cobertos de pelo que só consigam entender a palavra certa. Agora, esse é o nosso cronograma pra hoje. De seis às sete, sentar na cama com os braços cruzados. Sete às sete e meia, comer. De sete e meia às oito, limpeza minuciosa do corredor. Às oito, encarar a parede até pegar no sono. Todo mundo entendeu? Senhor, sim, senhor! Senhor, sim, senhor! Liberados! Lily? O que você tá... Peraí! O que que tá acontecendo? O seu tempo no poder acabou. Nós vamos retomar as nossas noites de sexta. Tempo no poder? Admite logo. O que você gosta é de ficar mandando na gente. É! Maldada! Vocês acham que eu gosto disso? Infelizmente, eu sou a única que pode evitar que essa casa vire uma pilha de entulhos! E nenhum de vocês consegue lidar com isso. Aham! O Lincoln pode! Eu posso? Nós queremos o Lincoln! Nós queremos o Lincoln! O Lincoln no comando? Ha! Ele não consegue nem levar o Cliff na caixa de areia. Ah, é? Desafio aceito! Tire ela daqui! Vocês não vão durar cinco minutos! Não, não, não! Desculpa, Lula! Mais alguém? Acho que não. Tio! Que é o pedisquinho? Eles estão aqui no meu bolso! Vem! Pega eles! Um pouco mais! Ai! Longe demais! Bom garoto! Lore! Lore! Ha! Eu sabia que não ia durar cinco minutos! Só se passaram cinco minutos? Tá uma loucura lá embaixo! Precisa me ajudar! Não! Eu não tô afim, não! Sabe? Você resolve isso! Não dá! Você é a única que pode evitar que essa casa se transforme numa pilha de solteira! chucato! Mão de cinzas! E? Eu não consegui levar o Cliff na caixinha de areia! E? Desculpa! Era só isso que eu queria ouvir! Agora vamos! Eu não sei como passar por ela! Ela é uma feira! Cliff! Cliff! Boa! Viu o que eu falei? Observe! A mamãe e o papai vão chegar em dez minutos! Que que foi ali! Cliff! Cliff! É! A gente aprende uns truques quando fica mais velho! Amanhã é o dia da mentira! Todo ano, minha irmã Luan cria um apocalipse de pegadinhas! E ninguém se safa! Eu apresento a vocês os melhores momentos do dia da mentira da Luan! Eu diria que vocês estão com a cabeça nas nuvens! Parece ser o dia da galinha! Acho que embrulhamos aqui! Oh! Olha a família Laude cheia de melação! Eu depilei o melhor pro final! Entenderam agora? Ninguém tá salvo dessa gênia de pegadinhas do mal! Mas esse ano vai ser diferente! A Luan não vai pregar peças em mim! Porque eu tenho um plano à prova de abril! Não é a única que sabe fazer trocadilhos, Luan! Enrola depois! Preciso de mais armadura! Cadê meu capacete? Bob, temos que cancelar todos os planos de abril! Porque a Luan pode raspar minhas sobrancelhas de novo! E demora um mês pra elas crescerem! Vai, Lisa! Deixa eu ficar no seu bunker! Você devia ter se preparado melhor! Nós sabíamos que essa tempestade tava a caminho por 364 dias! Por favor, me dá abrigo! Levanta o braço, Lincoln! Sua vez com o plástico bolha! Não esse ano! Não vão pregar peças em mim! Mentira, hein! Daqui! Tá beleza! Sério? Olha, isso foi mais fácil do que... Dia da mentira! Nós só vamos te deixar sair dia 2 de abril! É! 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 Isso foi um grande plano, Lincoln! Eu encaixotei, por esse momento, a vida toda! Bem melhor jaula do que nunca! Você tá numa jaula! Entenderam? Eu tô achando melhor a gente ir retomir! Ai, nos demos mal! A Luen fugiu! E agora ela vai ficar irritada! Como é que isso aconteceu? Ela é uma mulher que assusta todo mundo! Eu preciso pegar meu dinheiro de volta! Tô indo! Eu vou estar no meu bunker! Todo mundo pro meu quarto! Estaremos seguros lá! Mas que confusão é essa? A Luen tá solta! Se protejam! Achamos que vocês tinham prendido ela! Mano B! Recuar! Recuar! Ai, não! A Roni Annie tá vindo! Esse dia não pode piorar! Bem, eu acho que pode sim! Mas o lado bom é que é uma pegadinha a menos pro Roni Annie! Ah! É isso! Se eu cair em todas as pegadinhas pela casa, não vai sobrar nenhuma pra ela! Lincoln! Não é seguro aí fora! Se salvem, meninas! Tenho um trabalho pra fazer! Não se preocupa, Lincoln! Vou planejar seu funeral! Bom, vou começar pela cozinha! Cozinha pra lá! Ela acha que eu sou burro o suficiente pra cair nessa! Bom, é tudo ou nada! Eu poderia bater esse prato! Lisa Marie Laude, deixa a gente entrar! Eu vou precisar de algumas galentinhas em troca! Uma, eu nunca mais vou ser punida por explosões dentro ou perto da casa! Feliz dia do cocô! Aquilo são fraldas? Ela não faria isso! O que quiser, mas deixa a gente entrar! Aqui, aqui, inicial aqui! Contrato! Farinha! Toalha, toalha! Cadê as toalhas? Não desiste! Você não quer ser um furão! Acho que se racionarmos a comida, vamos ficar bem! O que significa racionar? Ai, típico! Agora alguém precisa ir na cozinha pegar mais comida! Vamos jogar a moeda! Ai, deixa que eu vou! Eu sei que eu vou perder! Eu sou horrível com contas! Na verdade, não é isso que... Boa sorte, Leni! Cozinha pra lá? Ah, obrigada, placa! Obrigada, placa! Obrigada, placa! Obrigada, placa! Ai, me desculpa! Leni, eu não posso falar! Eu tô na aula! Lori, por favor! Você vai conseguir, tá? Hã? Toma! Mas se eu receber uma ligação de um contato chamado meu ursinho, eu vou precisar dele de volta! É sério, cara! Eu tô com a pipoca! O que em nome de Bing Crosby tá acontecendo nessa casa? Senhor Grose, eu sinto muito por todo o barulho! Estamos te atrapalhando! Mas é claro que estão! Eu fiquei tão distraído que acabei cortando minhas begonhas! Oito meses jogados no lixo! Desculpa, vamos fazer menos barulho! É que tem muita coisa acontecendo lá dentro e... Leni, ajuda! O Wi-Fi tá ruim e o filme parou na parte mais assustadora! Quer dizer, na mais engraçada! Tudo bem, se quiser fazer outra coisa! Nós podemos ler ou fazer palavras cruzadas ou... Ajuda a gente, por favor! Lengon, eu não faço a menor ideia de... Blá, 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 blá! É só reinicializar o roteador e atualizar a configuração, Leni! Quem já trabalhou com TI sabe dessas coisas! Conexão pertenida! O que eu vou fazer com todos esses intestinos? Pode trazer, Tony! Ai! O que foi? Eu só precisava de areia para treinar o meu vôlei de praia! Senhor Gross, e o que eu faço? Como é que eu posso saber? Descobre isso sozinha! Não consigo! Eu não sou boa nisso! Por favor! Qual é? Lembra de quando eu te arrumei para o desfile do dia dos veteranos? A gravata me deixou mais estiloso mesmo! Valeu, Sr. Gross! O senhor salvou a minha vida! O que aconteceu? Me perdoe, irmã! Eu criei um novo ponche de frutas que não deixa manchas! Aparentemente, ele é também um tipo de combustível! Mas viu? Não deixa mancha! Não deixa a casa pegar fogo! Será que o anel no mindinho também fica bom? Não! Sr. Gross, ajuda! Desculpe! Está na hora do meu cochilo! Mas é uma emergência! Não pode ir para casa cochilar! Mas quem falou que eu vou para casa? Lenny! A Luna transformou meu clube de comédia em um clube de rock! Faz alguma coisa! Lenny, você sabe como tirar sangue... Quer dizer... Quer dizer... Do teto! Lenny, quem lê no filme? Como assim você está vazio? Pera! Pera! Não vai não! Ai, caramba! Não quero mais ver! Pelo menos a turma que está montando ali! Não quero ver! Miguel? Fiona? Aí, Lennyzinha! Tiremos um dia para relaxar! Quer vir com a gente? Gente, não dá! Eu estou no comando aqui em casa, mas... Todo mundo precisa de mim e eu não sei fazer nada! Estou desesperada! Desesperada? Desculpa, mas essa não parece a Lenny Loud que a gente conhece e ama! É! Nós vimos você arrasar no trabalho o dia todo! Você é mamã da chuva! É só usar essa confiança em casa! É só você pensar que a sua família são clientes que não pagam! Ai, meu Deus! Valeu, gente! Eu sei o que fazer agora! Vocês dois são tipo muito gênios! Cinco pra você e cinco pra você! Dá dez! Obrigada por virem hoje! Ah! A gente mora aqui! Senhor, não me obriga a chamar o segurança! E nós estamos fechados! Pai? Mãe? Pensei que iam voltar amanhã! Bom, ninguém se deu ao trabalho de me avisar que a feira da Renascença era vegana! E eu só tinha levado carne! Então, nós colocamos a cela no nosso corcel... A vansila! E voltamos para o nosso castelo! A casa está parecendo ótima, Lenny! Só tem esse pequeno buraco no chão! Eu sabia que trabalho nenhum seria muito grande para a minha funcionária do mês! Ah, valeu, mãe! Eu ganho mais bolo? Que tal uma carinha mordida? Ah! Hum! Uma carninha! Quê? Conchilar me deixa com fome! Esse é o seu primeiro encontro, não é? Você deve estar tão nervosa! Não, eu tô feliz! Eu sei que a Sam e eu vamos ser perfeitas uma pra outra! Por licença, meninas! Vocês podem sair daqui e eu tenho que lixar os meus carros! Oi, Luna! Vem aqui! Bate aqui! Vamos tentar isso! Eu não sei o que é pra gente fazer aqui! Aperta aqui, parceira! Olá, pessoal! Como a prefeita de Royal Woods, é um prazer dar as boas-vindas ao desafio surpreendente desse ano! Isso aí! Que beleza! Isso aí! Atenção, equipes! Vocês receberam a primeira pista em posição preparar... Opa! Não é esse aqui! Vão! Olha só, a Lisa e a Darcy estão à esquerda. As Coots e a Ellen estão tentando atacar a gente da direita. Vambora! Porcaria! Eu falei pra você não vir de branco, Darcy! Isso! 100 pontos! Só precisamos de mais 400! Ei, moçada! Zé, vida cobertura! Valeu pela ajuda, Mão Furada! Oi! Elas não são fofas! Eu não sei, não! Os bicos parecem bem afiados! Prontinho! Uma dúzia de ovos! Relaxa, gente! Toma a próxima pista! Desculpa por ter feito besteira. Fazendas não fazem o meu estilo. Tudo bem. Tipo, eu adoro, mas eu entendo que não é pra todo mundo. É, vamos evitar encontros que envolvam lasers e galinhas. Isso! Eu amo velejar! É claro! Tipo, poxa, quem não ama? Vem, vem! Eu te ajudo! A gente só precisa atravessar o lago. Luna, isso é a vela mestra. Tá, a vela mestra. Do lado da varredoura. Esse, maestro. Tá legal! O maestro, né? Olha, a gente achou a pista. Desculpa por isso, Sam. Mas é que velejar, não... Faz muito seu estilo. E por que você não me disse isso? Eu queria que a gente tivesse alguma coisa em comum. Ah, você não reparou? A gente não tem nada em comum. É, eu reparei. Isso é um saco, porque eu tava achando que a gente era perfeita uma pra outra. Eu também. Bem, o que você acha? Você acha melhor desistir? Não, chegamos até aqui. Não custa nada terminar o desafio agora. Sabe, é como amigas. Certo, amigas. Olha, então eu vou ler a última pista. Uma última missão pra fazer vocês brilharem. Esse desafio surpreendente termina com um toque doce. Confeitaria Lerberry. Vocês chegaram, meninas. Meus parabéns. Eu vou levar vocês até a bancada. A última missão é fazer uma torta de maçã. Boa sorte. Cozinhar não faz muito o meu estilo. Dois tabletes de manteiga. Uma xícara de farinha. Duas xícaras de banha. E eu acho melhor a gente misturar logo. Larguem as espátulas. Já temos as vencedoras do desafio. A Scrutis e a Ellen foram as primeiras a terminar a última missão. E pra melhorar, a torta tá deliciosa. Parabéns, meninas. Uhul! Olha, não ganhamos, mas eu me diverti muito hoje. Eu acho que eu tava errada antes. Eu sei que não temos muita coisa em comum, mas podemos descobrir coisas novas que as duas gostem. Você sabe, tipo, juntas. Eu ia gostar muito disso. E da próxima vez, eu vou tentar não te acertar com nenhum laser. E eu vou tentar não cuspir suco em você. Ué, não. Você não pode sentar assim. Só pode sentar em posição de índio em dias de jogo. É pra dar sorte. Você também, pai. Cruza essas pernas aí. Se eu soubesse, teria feito os alugamentos antes de vir. Parece que hoje você vai ter um dia de índio. Cachorro quente, funnel quente. Peguem os cachorros quentes e funnel quente. Ai, a hora que eu tava esperando. Eu... Ah, você não pode comprar comida com ele. Ele é um chato, dá azar. Ei, Vicky. Eu vou querer dois cachorrões e dois doces também. No estilo contrário. É o cachorro quente padrão com açúcar, ensina e o funnel cake com mostarda. É pra dar sorte pro time. Grande McRae está partindo pra cima. E ele coloca o biscoito no pacote. Eu não falei que dava sorte. O gostinho da vitória. Segundo tempo. Beleza, o segundo tempo vai começar. Hora de trocar. Trocar? É. Eu tenho uma camiseta do primeiro tempo, uma do segundo tempo e uma do terceiro tempo. Entra aqui. Dois a um pro Jellyfish. Bom trabalho, mano. O que eu tive é vir com aquele gol, hein? Trabalhem em equipe. Quanto mais gente na camiseta, maior é a sorte. O quê? Tá. Isso é confortável. Não, vocês têm que ficar aqui. É pra dar sorte pro time. E o Gabagol pontua. Não tá funcionando. Todo mundo pra fora. Rápido, coloquem isso. E ele joga. E ele marca. Sabia que o chapéu de boa sorte ia ajudar agora. Essa não é um surto de piolho. Jogue seu chapéu às crianças. Não é piolho, é um truque do chapéu. Quando um jogador marca três gols, os fãs jogam os chapéus no gelo. Tira esse chapéu, perna. Você é a única que tá usando um chapéu e a gente tá chegando perto da vitória. Já chega! Fora daqui! Olha só, filha. Parece que tem uma mané sendo expulsa da arena ali. E aquela é a sua irmã. Aguenta ele, hein? A gente vai atrás de você. Não, eu vou ficar bem. Vocês precisam ficar aqui e continuar com os meus rituais de boa sorte. Que rituais de boa sorte. Eu prendi uma lista no seu assento. Eita, a linha tá de volta. Seguem na alva! Olha só, essa pã se bate como um pinguim. Uma salva de mal, mas pra pinguim. Relaxa aí. Arlin, espera. Agora não, pai. Você sabe que eu preciso relaxar por 24 horas depois de derrotas. Mas, filhinha... Olha, sem ofensa, mas eu não quero conversar sobre o jogo. Sério mesmo. Aí, aquela é a pinguim. Ah, é. Agora não, Rogue. Espera, você tá falando comigo? A gente tava te chamando de pinguim lá no vestiário. Nunca vi alguém se mover daquele jeito. E eu sei, eu entendo. O Rogue McQuad. O cara de Michigan. Você tem o recorde de mais gols e mais minutos de falta em uma temporada profissional. A revista famosa do Rocket chamou de destruidor com coração de ouro. Que gosta de motos de neve, caminhada e crochê no tempo livre. Então já ouviu falar de mim? Olha, Rogue, eu acho que eu te devo um pedido de desculpas. Quando eu tava fazendo os meus rituais de dia de jogo, Jellyfish tava vencendo. Mas aí eu fui expulsa da arena e vocês perderam. Mas nós não perdemos, vencemos. Quê? Como? Eu não tava lá fazendo os rituais de boa sorte. Os atletas são uma raça estranha com essas superstições. Eu uso a mesma cueca em todos os meus jogos desde a faculdade. Eu tô usando ela agora. Mas quanto mais você joga, mais você percebe que os esportes são previsíveis. Sinceramente, a imprevisibilidade que deixa o jogo divertido. Aí, posso tirar uma foto com você? Os caras não vão acreditar que eu conheci a Pinguim. Claro! Me lembra de comprar um novo protetor bucal pra você depois, tá? Ui! Ah! Tá, esquece as folhas. Vamos tirar uma bela foto aqui no balanço. Ah! Ah! Avelhas! Tá, esquece o balanço. Que tal uma selfie de dia de chuva? Ah! Cadê a minha chuva? Ah! Esquece a chuva. Vamos tirar uma selfie no trator. Isso é comum, né? Uau! Até que ficou literalmente perfeita! E eu nem me machuquei! Ah! 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 100 curtidas. Valeu, Chess. 101 curtidas. Valeu, pessoa aleatória do campamento de golfe. E... isso! 102 curtidas. E obrigada, Tia Ruth. Toma isso, Carol Pingree. Essa doeu. Carol? Oi, Lori. Eu sei que isso é literalmente a coisa mais estranha do mundo, mas... Eu só quero falar que... você venceu. Você é melhor do que eu em tudo, desde o jardim de infância, mas... tudo bem por mim. Eu não posso mais viver a minha vida tentando competir com você. Bom, boas compras. Lori, espera! Você acha que eu sou melhor do que você? Eu meio que achei que era o contrário. Olha só, você entrou pro time de golfe no primeiro ano. Ninguém mais fez isso. E você tem 10 irmãos e todos te admiram. E nem me faz falar do seu cabelo. Eu nunca vou ter um volume desses. Isso precisa de seis latas de shampoo e fica abaixo mesmo assim. Uau! Então, toda essa competição era literalmente desnecessária? Desnecessárias! As selfies estavam ficando fora de controle. Eu tive que adotar aquele Korg e ele é muito malvado. Eu caí num túmulo. Duas vezes. Nós fomos ridículas. Que bom que paramos de fazer isso. Também acho. Aí, eu tive uma ideia bem louca. E se a gente tornar isso oficial tirando uma selfie juntas? Nem brinca! Com essa aparência? Sabe, quem é que se importa? Poxa! Bela foto sua com a Carol. Ganharam várias curtidas. Valeu, Leni. Mas eu nem me importo mais com isso. Quase tantas quanto a Bianca e a Suiang. Ai, Carol. Acabei de ver. Eu sei! Elas acham que podem nos superar. Com uma selfie de melhores amigas, o jogo vai começar. Ei, crianças! Alguém tá fingindo no mercado com o querido papai? Eu vou! Acabaram as minhas cascas de banana. O Lincoln vai usar a última agora. Quê? Não, eu não vou! Gemas em você. Também vou precisar de uma doce de ovos. Eu vou também. A Lily comeu todo o macarrão do meu cordão. Ô, pai! Quero ouvir umas piadas de toque-toque. O Chris faz cocô no meu sapato? É claro que eu quero! Ai, lá vamos nós. Tá bom, tenho mais uma. Toque-toque! Quem é? Noé! Noé quem? Não é da sua conta! Eu consegui dirigir! Super Marte. Ô, pai! Acho que a gente precisa de um carrinho novo. Esse tá de alho. Para de abobrinha! Entendeu, Lola? Tipo abobrinha de bobeira. Porque tinha uma abobrinha aqui. Ai! Eu entendi. Ai, se precisarem de mim, vão estar no corredor de macarrão. Atenção, compradores! Por favor, perdoem essa ali interrupção! Ih, se preparem para umas paloensadas! Somos da hora de comprar um pão! Mas acabamos comprando uma lata de feijão! Então, enquanto eu estiver fora, um de vocês vai cobrir a gerência temporariamente. Parabéns! Ai! Nossa! Você quer que eu leia o nome do gerente novo na sua prancheta? Sou eu? É como um sonho realizado! É só ficar de olho no calendário de eventos da loja e na minha lista de área de controle que não tem erro. Eu vou viajar amanhã, que é quando você começa. Isso aí, arrasou! Meus parabéns, Leni. Eu sei que você vai ser uma patroa muito melhor do que a senhora C. Último dia da promoção. E aí, Leni? Ah, desculpa pelo cheiro. Acabei de dar carona para o time de softball da Lynn. Como foi no trabalho? Ai, ótimo. A senhora Carmichael me fez a gerente temporária. Nossa! Você não parece estar feliz. Não, eu estou. É que o Miguel e a Fiona acham a senhora Carmichael uma chatente desagradável. Não quero que achem a mesma coisa de mim. Quero fazer um bom trabalho e ser uma boa amiga. Isso é possível! Mas é claro que é. Olha, desde que o trabalho seja feito, você pode ser uma chefe tão divertida quanto quiser. Nossa, Lori! Você sabe de tudo mesmo! Eu sei, literalmente. Peraí, o que é uma chatente? E eu deixei claro que eu me recuso a namorar qualquer um que use bermuda a cargo. Né? Tipo, pra que eles querem tantos bolsos? O que eles estão escondendo? Peraí, o que é isso tudo? Pãozinho de presunto e cebolinha com queijo ao limão e ervas é o meu preferido. Chá e late gelado com leite de coco orgânico? Nós estamos sonhando acordados? Bom dia, criadores de moda! Lenny, você fez tudo isso? Há só uma coisinha pra ajudar meus fuzzy amigos preferidos a enfrentar o dia. Gerentida? O que é uma gerentida? Essa quem vos fala! Uma gerente divertida. Eu vou garantir que o trabalho seja muito incrível. Ah, olha, você já começou muito bem. Pois é. O que foi? Nada não. Tá bem, dois já foram. Só faltam mais 500 suéteres. Bom, pelo menos não temos aquela chatente aqui pra nos dizer o que temos que... Gente, vocês estão fazendo errado. Como gerentida, eu acho que vocês deveriam estar se divertindo mais com uma competição de dobragem de suéteres. O vencedor leva isso! Essa é uma edição limitada da pelúcia cintilante do Cloris, o Loris? Miguel, você vai comer moleira! Cavaliano, eu não tenho nada a perder. Bem-vindos ao desfile dos manequins. Apresentando o estilista das celebridades Miguel. E essa é a Tânia, maravilhosa, toda arrumada pra noite de Royal Woods. Ela realmente ofusca nesse macaquinho rosa-pink e botas de vinil fabulosas. Selfie da passarela, junta mais, Tânia. E reabastecer as pochetes. Isso! Gente, nós conseguimos cumprir a lista! Amanhã passou tão rápido. Não acredito que já estamos no almoço. Partiu o almoço? Na verdade, pode ir sem mim. Como gerentida, eu tenho que ficar e cuidar das coisas. Bem, se você tem certeza... Vamos correr, Fiona. Nós só temos meia hora e eu não quero repetir... O incidente do shake de hambúrguer. Não, espera. Vocês trabalharam tanto hoje cedo e já fizeram tudo. Então eu insisto que vocês tirem um almoço longo. Assim, vamos experimentar o restaurante chinês novo! Muito, Leni! Você é a melhor chefe de todo o universo! Eu também acho. Eu também. Eu já sei que você ganhou o Loris. Não precisa ficar tirando onda. Nossa, alguém tá tão zangada. Oi, Leni! Ai, meu Deus, Lori! Eu fiz o que você falou. Eu fui gerentida. Hoje foi maravilhoso. Fizemos todo o trabalho e o Miguel e a Fiona ainda são meus amigos. Você sabe de tudo mesmo, Lori. Sam, você é a melhor! Como chegou aqui tão rápido? Eu tava aqui na esquina buscando o Simon na reunião do clube de jogos. E aí nós viemos direto. Nós? Tudo bem, Lula? Ai, isso é maldade. Desculpa, eu não falei nada no telefone, mas eu não devia trazer ninguém pra cá. As gatas ficam muito ansiosas. Tipo, eu achei que você não teria problema porque os animais adoram você. Escuta, nós não podemos deixar meu irmão lá fora. Mas o tempo tá tão bom. Luna! Tá, tá bem. Entendi. É, 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 só precisamos garantir que as gatas não vejam ele. Maneiro. Que lugar é esse? A sala de diversão dos McBrides. Você pode ficar aqui enquanto a Sam e eu cuidamos das gatas. Legal. Um sistema de realidade virtual Dream Walker 3. Ah, olha, só promete que vai tomar cuidado, tá bem? Isso aí é do Clyde. Eu prometo. Beleza, vamos cuidar daquelas gatas. Prontas ou não, lá vou eu! Te achei! Te achei! Durmão gatinhas, é hora de sonhar. Com caixas de areia, tom e bolinhas. E quando acordarem, vai ser bem legal. Vamos dizer bom dia com alegre e feliz miau. Sam, vou ficar te devendo. Tch, que nada. Só tô feliz de poder ver você e o Mickey juntos. Mas é melhor eu ir antes que os McBride voltem. Beleza, até mais, Sam. Sai, meu! Bom, eu achei que a sua salada de batata tava deliciosa. Então por que comeram a da tia Brenda? Pra mim, ela nem devia ter levado isso. Ela disse que ia levar sobremesa. Oi, McBrides. Bem-vindos de volta. Luna, como foi com as nossas anjinhas peludas preciosas? Perfeito! Elas lancharam, foram correr, passear. E nós jogamos... Sai, bom! Um jogo! Tipo o mestre mandou. Bom, agradecemos a ajuda de última hora. Muito obrigado, Luna. Peraí! Tem algum problema aqui? Ei, você quer levar salada de batata pra casa? Puxa! Acabei de perceber que eu perdi uma... Palheta em algum lugar da casa. Ah, vamos ficar de olho e pedimos pro Clyde levar lá depois. Não, 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 não. É a minha palheta da sorte. Eu não posso tocar sem ela. Eu aposto que vamos encontrar rapidinho se vocês me ajudarem a procurar. Por que não vão ver lá no banheiro enquanto eu procuro a... Pai, você entende o que chama de realidade virtual? Não! Sim, meu querido. Oi, Luna. Ah, ele está aqui. Eu só... Tô vendo se não tem cupim. É um serviço complementar ao de cuidadora de gatos. Legal! Foi mal, cara. Você tem que ir. Agora! A janela está emperrada. Luna, cadê você? Encontrei a sua palheta. Ela está na cozinha, pai. Deixa pra lá. É só uma mini tortilha. Eu sinto muito por ter quebrado a regra. Toma. Eu não mereço isso. Agradecemos a sinceridade. Mas eu preciso admitir que quando fomos ver as bebezinhas agora, elas estavam tendo o sono mais tranquilo de todos. Isso foi por causa da Sam. Ela é uma domadora de gatos. Espera, Luna. Foi ideia sua cantar uma canção de ninar fofa pra elas. Foi isso que fez elas dormirem tão em paz. Olha, sabe o que é? Eu não sei você, mas eu tô impressionado. Diria até me alvilhado. Parece que vocês formam uma bela equipe de cuidadoras, então. Por que não dividem os 40 dólares? Bem, eu já sei o que vou fazer com a minha parte. O que você tá esperando? Corre e vai comprar o seu ingresso VIP. Você tem certeza? Bom, bem-vindo a Perdedolândia. População, você, 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 você. Bom, agora que isso acabou. Espera, espera. O especial de hoje. Hoje é a minha 300ª vitória seguida. Eu sou imbatível por vocês, manés. Galera, esse confete foi feito com os nossos deveres de casa. Porcaria. Ai, eu não aguento mais isso. Ela é muito detestável. Se a gente pudesse vencer dela uma vez, talvez ela parasse de se gabar. Como vamos fazer isso se ela é melhor em todos os jogos da prateleira? Eu acho que é uma boa ideia tentar um jogo que não tá na prateleira. Um jogo que a Linn talvez não conheça e um que a gente saiba muito bem. Eu acho que sei qual é o jogo certo. Linda, linda rainha de desfiles. Eu nem sei como jogar isso. Ah, tudo bem. Se você tá com medo de perder... Eu não sou uma perdedora. Isso tá valendo. Ai, acabei de ganhar minha faixa. Eu tô a duas casas de ser a linda, linda rainha dos desfiles. Espera. Diz aqui no livro de regras que se você conseguir jogar 310 de uma vez, você ganha 310 dos jurados e uma vitória automática. Boa sorte. As chances disso acontecer seriam de 1.720. Consegui. Vejam só. Os colonizadores da terra de gatos. O objetivo é construir o máximo possível de estruturas de gato. Mas tem um porém. É impossível fazer isso sem formar alianças. Portanto, se a gente se virar contra a Lynn, ela certamente vai se dar muito mal. É sério? Ninguém tem uma bola de novelo pra trocar por Catnip? Não consigo construir nada. Esse jogo é um saco mesmo. Bem, eu vejo que o tempo acabou. Nós temos um empate de 10 em primeiro, com a Lynn em segundo lugar. Manda de novo! Lynn, eu não cometo erros. Não! Não! Posso beber mais rápido que você! Eu venci! Na sua cara, Lingo! Uhul! Apossou do Corrida! Ah! Uhul! Eu venci! Você caiu feio! Eu achei que eu tava subindo! Gato, gato, gato! Isso! Eu venci! Enfilei mais blocos do que você! Aham! 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 Todos nós sabemos por que estamos aqui. A situação da Lynn é literalmente a pior coisa que já aconteceu. Hum... A gente não devia ter vencido dela no Jogo dos Gatos. Temos que desafiar a Lynn pra uma revanche. Mas dessa vez, vamos entregar o jogo. Assim ela vai se sentir uma vencedora de novo e vai parar de nos enlouquecer. Hum? Ah! Qual é? Tem certeza de que você viu certo? Tirei mais um seis, amores! O que foi? O nosso plano era entregar o jogo. E ninguém mais que jogar ele. Espera aí. Entregar o jogo? Vocês estavam tentando perder de propósito pra mim? Tá bom. É, estávamos. Nós só pensamos que se te deixássemos vencer, você pararia de ser tão competitiva com a gente. É que eu só tava tentando voltar pro jogo depois de perder pra vocês. Bem, pra ser completamente sincera, você só perdeu pra gente porque a gente se uniu contra você. O quê? Por que vocês fariam isso? Porque depois das suas 300 vitórias? Bom, tecnicamente, 303. Não aguentávamos mais você se gabando, cara! É! Estávamos todos no mesmo barco. Estávamos cansados de comer os eu gabapão. Agora não, Luan. Uau! Então quero dizer que eu sou uma má perdedora e uma má vencedora? Exatamente. Todos vocês pensam assim? É! Pensamos sim. Desculpa. Eu não queria ser uma mané. É só que eu adoro jogar. Ainda mais com vocês. Olha, se vocês me derem outra chance, eu prometo ser uma jogadora melhor. O que vocês acham? Ué! Pode ver! Não quero ver! Pode ver! Isso! A primeira a pedir desculpa! Desculpa, essa foi a última. Melhor jogadora começando agora. Acabaram todas as minhas cartas, então eu acho... Tá, Aline. Pode falar. Você venceu. Tá, maneiro. Eu venci. Bom jogo, pessoal. Bom jogo. Uau! Esse é literalmente o visual de menina da cidade que eu queria. Não acredito que você tem tudo isso. Eu vou muito em brechóis, então eu tenho basicamente de tudo. Ataque surpresa de pirata! Eu já queria bozados. Isso! Atenção! Atenção! Ei! Com licença! Tá bom, eu ainda sou a menina da cidade. Posso achar o caminho de vó! Desculpa, meu ursinho. Mas não tem como eu viver nessa cidade. Mas e os nossos planos? Nós íamos fazer faculdade aqui juntinhos. Isso foi antes de eu cair no bueiro! Ai, docinho. Quando eu cheguei aqui, eu acabei dando de cara no bumbum de um cavalo policial. Pra minha sorte, ele ainda não tinha almoçado. Saiba que a vida nem sempre é fácil aqui. Mas quando você pega o jeito, é muito legal. E eu sei que você vai adorar. Valeu, Bob. Eu me sinto muito melhor. Aí, Lincoln. Quer leite batido? É claro. Se essa piada acabou com você, não perde a minha apresentação no concurso de Comediante Júnior esse sábado no Portal Shortle. Ela certamente vai te deixar... Em choque! Vocês souberam que o patom e o delineador tiveram uma briga? Não se preocupem, pois eu vou maquiar a situação. Entenderam? Vão ver eu me apresentar no concurso de Comediante Júnior no sábado. Ela vai dar uma descarga na... Tchau, tchau! Aí, Lisa. O que é 3.14159? Ah, não me faz perder tempo. Esse é o pi. Ah, então toma aqui. Eu vou servir uma grande fatia de comédia no Portal Shortle sábado à noite. Toc, toc! Quem é? Eu quer. Eu quer quem? Eu quer sugar seu sangue. Não toca no Edwin. Ah, desculpa. Eu não queria ser um pé no pescoço. Aí, vai ver minha apresentação no Portal Shortle. Eu prometo que não vai morder. Que gás é esse? Você tá animada? Muito obrigada por virem na minha festa do chá. Quem vai querer um lanchinho? Lanchinho? Eu queria um espetinho. Entendeu, bebezinho? Não seja quadrada. Vai na minha apresentação. Ela me matou. Ela me acertou uma torta. Espetinho? Sério? Deixa eu adivinhar. Luan. Ela tinha uma piada da gema que me fazia rachar de rir. P.S. Nada disso. Mal posso esperar pra acabar o negócio dela no Portal Shortle. Ela tá me deixando louca. Nem me diga. Nem é engraçado. É super detestável. Ela é tão chata. Eu queria que ela parasse louco. Essa piada é legal. Galera, larga a torta. Por quê? Ela vai explodir? Não, e ela nunca mais vai. A Luan ouviu tudo que a gente falou sobre ela e agora ela desistiu de fazer comédia. Uau! Então a apresentação dela no Portal Shortle vai ser muito ruim. Não, ela não vai no Portal Shortle. Mas isso era muito importante pra ela. Ela escreveu sobre isso no diário. Provavelmente. Nós temos que tentar convencer ela. Nós temos até amanhã à noite. Podemos pensar em alguma coisa. Ah, eu já pensei. Galera, junta aqui. Ah, não. Eu deixei minha casca de banana cair. Eu não quero que ninguém tropece nela. Então você devia pegar. Oi, Luan. Eu acabei de fazer seis tortas de creme. Mas eu não consigo pensar em nada pra fazer com elas. Eu também não. Você pode comer duas e dar as outras pra caridade. Eu calibrei a minha máquina do tempo pra nos mandar pra dois minutos antes da Luan ouvir a gente criticando ela. Isso é muito bom. Pequeno aviso. A jornada pode resultar nos bumbuns indo pra frente. Lincoln, qual é o seu plano? Bom, nós não conseguimos convencer a Luan de que ela é engraçada, né? Mas e se uma plateia conseguir? Como é que isso vai acontecer? Deixem comigo. Só garantam que ela vai estar no Portal Shortle às oito. Pode mesmo colocar meu bumbum na frente? Obrigada por vir com a gente, Luan. Claro. Não é porque eu não sou engraçada que eu não posso rir da comédia dos outros. Espera. Será? Senhoras e senhores, bem-vindos à noite de Comediante Júnior. Por favor, dê uma salva de palmas especial para o nosso primeiro comediante, Lincoln Lau. Lincoln? O que você ainda tá fazendo com o meu caderno de piadas? Boa noite, Real Woods. É, vocês sabem por que o Batonho e o Delineador tiveram uma briga? Porque o Cete comeu nove. Ah, esse é um trocadinho errado. Vamos mudar de assunto. Lá vai uma que eu sei que vocês vão adorar. O que é assim? Atravessou a rua. Espera aí, isso não faz sentido. Ah, vê, galinha. Essa letra tá bem difícil de ler. Por que os alunos comeram o dever de casa? Por que a professora disse que tava entregando de graça? Não, não, não. O trocadilho é entregar de bandeja. A apresentação dele foi meio caída. Mas não se preocupem. As coisas vão ficar mais doces. Ficaram sabendo da corrida entre o alface e o tomate? O alface tava encabeçando, mas o tomate caiu de cabeça. Por que o time não conseguia andar de bicicleta? Porque o time era um peixinho. Desculpa, eu preciso muito entrar. Fiona, qual é o problema? Desculpa incomodar vocês, mas eu preciso de ajuda. Eu já fiz 25 perguntas e a resposta dele pra todas foi... Talvez... Deve ter outros assuntos pra vocês conversarem. Ah, já sei. Fala pra ele da vez que você foi pro Canadá. Os meninos adoram aventuras. Você está bem? Achei que tinha ouvido falar com alguém. Ah, é. Eu só tava falando com... Comigo mesma. Me ajuda a fazer xixi. Ai, mas não deu certo. Eu preciso ir de novo. Acho que eu vou tentar cantar. Rema, rema, rema. Tô pra ver o meu amor. Leni, adivinha quem tá sentado na mesa do lado da minha? O cara do smoothie. E ele parece tão fofinho e sensível. Vai pra outra mesa imediatamente. Se concentra no cara do hambúrguer. Não deu certo com o cara do smoothie, lembra? Não volta pra esse liquidificador. Valeu, gente. A vida é só um sonho. Sabe do que precisamos? Lanches. Não levantem. O esmalte não secou. O cara do smoothie te mandou uma batata frita e agora o cara do hambúrguer tá indo lá confrontar ele? Opa! Acho que aqui não é a cozinha. Quê? Agora o cara do hambúrguer e o cara do smoothie estão conversando sem você? Leni, você tá no banheiro de novo? O meu irmão precisa muito fazer xixi. Desculpa. Ai, eu já vou sair. Eu só tô lavando minha mão. Me desculpa, gente. Eu tenho que ir. Ah, então suas outras amigas são mais importantes do que a minha vida? Fiona, me escuta. Não é bem assim. Ai, meu Deus. Você tá falando com seus amigos do trabalho agora? Leni, você tá bem? Eu sinto muito. Eu posso limpar. Não se preocupa, Leni. A Mandy me ajuda. A gente não vai mais te incomodar. É, a gente também não. Ligação encerrada. Ui, eu tô com gás. Ai, gente. O que é que bebe de sabor pomelo? Ai, que bom. Os outros convidados chegaram. Ih, eu comprei sua bebida favorita. Ah, eu não sabia que isso era uma festa de verdade. Só tem nós cinco. Eu tô muito ansiosa pra vocês se conhecerem. Eu pensei da gente jogar um jogo pra se conhecer. Em cada carta tem um fato divertido sobre alguém aqui. E vocês têm que descobrir sobre quem é. Miguel, pode começar. Eu gosto de Pumpkin Spice Late. Eu vou chutar a Mandy. Ah, você acertou. Como sabia. Se seu nome é Mandy, gostar de Pumpkin Spice Late é basicamente a sua única marca. Uau, vocês já se conhecem muito bem, Jack. É a sua vez. Eu tenho um sorriso vencedor. Bem, deve ser sobre a Mandy. Na verdade, era sobre o Miguel. Bom, eu não vejo. Cansei desse jogo. E que cartão diz, eu sou desistente? Ah, por que a gente não tenta outro jogo? Ah, o meu pomelo. A minha bolsa. Foi um acidente. Desculpa se eu não sou uma estrutura de ioga em meio período. Lenny, isso foi uma péssima ideia. Por que você queria que a gente saísse com eles? Acredita em mim. A gente não queria sair com vocês. Nós vamos embora. Não precisa. Nós vamos embora. Gente, espera. A gente ainda não comeu o bolo de Novos Melhores Amigos que eu fiz. Novos Melhores Amigos. Desculpa, Lenny. E a propósito, Miguel, todo mundo gosta de Pumpkin Spice. Exceto os estruturos de ioga de meio período arrogantes. Poxa, coitada da Lenny. Ela tá se contorcendo literalmente pelos amigos. Alô? Lenny, o que houve? Cadê você? Ah, oi. Como tá a liquidação? Esquece isso. Você deu bolo na gente. Você tem outro grupo de amigos que a gente não conhece? Desculpa, gente. Eu sabia que se eu fosse com qualquer grupo na liquidação, alguém ficaria chateado. Então eu decidi ficar em casa. Eu vou deixar vocês irem. Eu não quero estragar o dia de vocês. Uau. A Lenny perdeu a liquidação favorita dela por causa da gente. Ai, nós somos os piores. Ah, estão aqui. Que bom. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Na verdade, a gente precisa falar uma coisa pra você. Não, eu primeiro. Se não podem dividir a loja, então vocês vão ter que ir até a sala e me fazer crescer. Peraí, ai, não tá nada certo. Porcaria, eu ia treinar isso no ônibus. Lenny, esquece isso. Viemos pedir desculpa. Nós estamos sendo ridículos. Desculpa pelo nosso ciúme. Mesmo que nós quatro não sejamos melhores amigos, nós podemos tentar nos dar bem. Porque a última coisa que a gente quer é perder a sua amizade. Ai, isso foi muito fofo. Valeu, gente. Ei, querem entrar? Eu tô vendo melhores roupas para sempre. Eu adoro esse programa. Legal, seu figurino tá aqui. Já preparei as músicas do Mickey no meu notebook. Tudo que você tem que fazer é subir no palco e fingir que tá cantando. Entendi. Tomara que dê certo. Ah, e não esquece a peruca do Mickey. Boa sorte. E agora vamos receber o grande Mick Swagger. Cadê a sua banda, Mick? Eles estão com surto de piolho. É melhor ficarem atrás da cortina. Boa ideia. Agora sorria. Olá, Escola de Royal Woods. Estão prontos pro rock? Mickey, Mickey, Mickey. Ao mesmo tempo em dois lugares eu tenho que estar. É difícil como uma montanha escalar. Chego a ver dobrado de tanto eu trabalhar. É como você ser dupla sem se parar. Tem um show em Miami, tem um outro em... Eu volto em um minuto. Preciso ir ao banheiro. Aí tá você. O Mickey tá mandando muito bem. Ah, é? Eu tô vendo lá do camarim. Vamos pegar um suco antes dele voltar? Quer saber? Eu pego pra gente. Cadê ele? Sumiu. Ao mesmo tempo em dois lugares eu tenho que estar. É difícil como uma montanha escalar. Que pena. A corda da minha guitarra estourou. Eu já volto. Toma aí, querida. Quer dizer, toma, Sam. Tudo bem? Aham. É que quando eu disse que queria assistir o show do Mickey Swagger com você, quis dizer, junto com você. Entendeu? Eu já volto. Vai lá, meu bem. Ao mesmo tempo em dois lugares eu tenho que estar. É difícil como uma montanha escalar. Simba, vem, tomada, bonita, camada. Toma, 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 toma. Opa! Luna, o que tá acontecendo? Você tá fingindo ser o Mickey desde o começo? Tô. Eu tentei pedir pra ele tocar no baile, mas não consegui. Ótimo. Agora eu sou a diretora das poças de novo. Luna, mas por que você fez isso? Ah, eu falei pra vocês que eu tinha uma conexão incrível com o Mickey e vocês acharam isso super legal? Mas a verdade é que eu não consegui falar com o Mickey porque não somos amigos. Ele nem sabe quem eu sou. Olha aí a minha garota dos palitos de pão. Olá, Luna querida. Olha só, estamos iguaizinhos. Que da hora. Mickey, você apareceu. É claro. Eu vi o seu bilhete engordurado na minha caixa de pizza. Além disso, a minha viagem a Royal Woods não estaria completa se eu não visse a Luna Loud. Me desculpa pelo atraso. Você não escreveu o endereço, então passei em todas as escolas de ensino médio da região. Tomara que dê tempo de tocar no baile. Dá sim e é pra já. Ah, selfie! Luna, já que estamos com a mesma roupa, vamos cantar um dueto de Mickey juntos? O que acha? Ah! Trabalho dobrado, todos juntos pegar É difícil, tô sembrado, trabalhando dobrado Trabalho dobrado, vale a pena arriscar Trabalhando muito é trabalho dobrado Dessa vez, o problema das poças me favoreceu O que eu te disse? Melhor baile da história Obrigada, querida Não vou comprar o que você estiver vendendo Não, senhor Bruce, sou eu, a Lynn Lounge Também não vou comprar o que você estiver vendendo Achei que o senhor estivesse assistindo ao jogo Ah, e você achou certo, e daí? Posso assistir com o senhor? Acho que é melhor do que comemorar sozinho Pode entrar, a TV tá no escritório Hum, tem um escritório? Não tenho tempo pra conversar sobre arquitetura O jogo tá rolando Tá de brincadeira? Esse lugar é demais! Bem, eu teria aceitado um confortável, mas tudo bem Pode se sentar Só um segundo Vai, Lions, vai! Vai, Lions, vai! O que você tá fazendo? É o meu ritual da sorte Ah, essa não Opa! Desculpa, tenho que sentar desse lado Deixa eu adivinhar Mais sorte? É Hum, já vi que vou me arrepender O senhor tem que fazer esse barulho? Desculpa, tô com os fiapos de carne preso nos dentes Tá espalhando farelo de queijo pra todo lado Tem um pouco? Tem um pouco? Seu barulho da sorte! Ah, me esqueceu aqui E os Lions perdem a bola Ah, tá de brincadeira? Ah, tá de brincadeira? Ei! O quê? Fala sério, é o campeonato mundial Ah, larga do meu pé É só voltar e ver o que eu perdi O quê? Não podemos voltar Aí não vai ser mais ao vivo Qual é a diferença? Quer saber? Acho que é melhor eu assistir ao resto do jogo em casa Fique à vontade O que aconteceu? Nós retornamos um ataque da última linha Ai, poxa, eu perdi essa Espera aí Vou voltar o lance Se a rainha linda não se importar Volta, 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 volta O jogador com o braço esticado Entra no território dos rinos Foi derrubado finalmente Depois de passar da última linha Nossa, essa corrida foi maneiríssima Pois é Pode se sentar de novo Se você quiser É, tá bom Mas só um pouquinho É isso aí Fala sério Vai, vai, vai Minhas costas Faltam dez segundos Está tudo empatado Os rinos podem chegar perto do suficiente Para chutarem a bola e vencer Lançamento de trás E os lions intercettam E eles estão morrendo para fazer o ponto Os lions vencem São os campeões mundiais Aham, 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 aham Não fica aí parado, Sr. Grose Se mexe Janssen, os lions não vão ganhar ano que vem Quê? Isso é uma besteira Não é besteira É divertido É só me imitar Parece mesmo fácil Eu vou tentar Agora está maneiro Eu estou me sentindo vivo Obrigada por ter me convidado Tecnicamente você se convidou Eu só deixei você ficar Nossa, que bola maneira Esse aí é o meu bem mais precioso. É do primeiro jogo dos Lions que a senhora Cruz e eu fomos quando ainda estávamos namorando. Existia futebol nessa época? Existia, dona espertinha. Olha só isso. Eu consegui o autógrafo da estrela do time. Ele tá no hall da fama agora. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. A senhora Cruz foi a única pessoa que eu conheci tão fã dos Lions quanto eu. Até agora. Quer saber? Quero que você fique com ela. A senhora Cruz queria que ela ficasse em boas mãos. Nossa. Obrigada, senhor Cruz. Esse é o melhor presente que eu já ganhei na vida. Olha, eu tenho que te dar algo especial. Toma. São minhas meias da sorte. Nossa. Você usou elas a temporada inteira, não foi? Obrigado, Loud. Bom, nos vemos na próxima temporada. Pode apostar. Então, a temporada de beisebol começa daqui a algumas semanas. Eu estava pensando na mesma coisa. Jogo de abertura. Tá combinado. Ótimo jogo, Loud. Eu não sei o que eu vou fazer ano que vem quando você se formar. Você tem sido o coração e a alma desse time há quatro anos. Valeu, treinadora Hunt. Por falar no ano que vem, você ainda está querendo ir para a faculdade Farroway? Quero. É literalmente o meu sonho. Eu só não sei se minha nota é boa o suficiente para entrar. Bem, eu acho que você é boa o suficiente no golfe para entrar. Para falar a verdade, eu convidei o treinador Niblick da Farroway para ver o seu próximo jogo. Vou encarar isso como um joinha. Silêncio, por favor. Bom trabalho, Lori. Tá tudo bem por aí, Lori? Não, tá literalmente péssimo. O meu futuro todo depende desse torneio de amanhã e eu não tô conseguindo acertar nada. É muita pressão. Posso ajudar? Eu posso ajudar. Posso ajudar? É sério? Viu? Nem consigo segurar o taco. Minhas mãos estão soando muito. Caramba, isso ajudou muito. Valeu, Lin. Eu pego. Mantenha o foco. Você consegue. Me dá o talco. Mais. Mais. Não pensa demais. Relaxa e marca. Não pensa demais. Relaxa e marca. Não pensa demais. Relaxa e marca. Não tá adiantando de nada. Respira. Respirar. Tá bom. Respiração, dois, três, quatro. Não tá funcionando. Espera. Não era sete, oito, nove? Ela vai ficar bem. Ela só tá nervosa. Você consegue, Lori. Lá não vê, Lori. Você consegue. Placar. Lori. 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 Ah, não chora, Lori. Não é tão ruim assim. Pelo menos tem... Tem bastante gente aqui. Minha querida, o que houve? Se eu for mal nesse torneio, o meu futuro já era. Por isso eu tô indo mal. É muita pressão. Ei, não pega tão pesado com você mesma, filha. Olha, a vida não funciona assim. Você tem várias chances. É, e se você não entrar na Faraway, vai dar certo em outro lugar. Você é uma pessoa fantástica e vai ter uma vida incrível. Vocês acham isso mesmo? Valeu, gente. Lincoln, o de ferro nove, por favor. Eu tenho um torneio pra terminar. Quer saber? Um pitinho, Ed, pode ser melhor pra esse buraco. Aí, tá ficando bom, Nino? Ah! E aí, tá ficando bom, Nino? Foi uma reviravolta incrível. Valeu, mãe. Que pena que o treinador Niblick não viu. Mas vocês estavam certos. Eu vou ficar bem. Mesmo se eu não estudar na Faraway. Quem disse que você não vai estudar na Faraway? Treinador Niblick, eu achei que você tinha ido embora depois do meu desastre. Bem, eu ia embora, mas... Você quebrou meu parabrisa. Mas que bom que eu não fui embora. Lori, você é uma ótima jogadora que nunca desiste. Que nem o George Washington. Eu tô oficialmente te oferecendo uma vaga no time de golfe da Faraway. Oh! Que que é isso aí, Luê? Ah, é o meu novo trabalho. Eu sou o humorista da Vanda Risada. Vanda Risada? O ônibus que o Sunset Canyon usa pra levar os idosos em passeios. Sabem o que isso significa? Hoje é Vanda Risada. Amanhã, o teatro de Loyal Woods. Amanhã? Ainda dá pra conseguir entrada? Não, não amanhã de verdade. Amanhã no futuro. Espero ser a pessoa mais jovem a se apresentar lá. Poxa, parabéns mesmo. Continua correndo atrás dos seus sonhos. Ah, valeu. Você é tão encorajador. Quanto mais sucesso ela tiver, menos tempo ela vai ter pra fazer pegadinhas. Ah! Acho que ela ainda tem tempo. Lucy! O que tá fazendo na escada? Suspiro. Eu mandei o meu melhor poema pro Transylvania Review. Eles não quiseram. Eu não devo ter o necessário pra ser poetisa. Sua primeira carta de rejeição, né? Bem, vem no meu escritório. Quero te mostrar uma coisa. Essas são minhas cartas de rejeição. Isso parece um caixão pros seus sonhos. Isso faz parte da vida criativa. Você não pode esperar chegar no topo direto. Quando eu tinha sua idade, eu tive que começar por baixo. Me apresentando no aniversário dos nossos animais. Por que o cachorro entrou na igreja durante a missa? Porque ele era um pastor. Nossa! Público durão. Que coisa, Charles! Demorou muito pra eu fazer o meu ato em público. Microfone aberto. Foi bom, seu coconós. Você me faz rolar. É que essa tacada foi ruim. Carota. Papo da vida. Mesmo assim, eu ainda precisava aprender muito sobre comédia. Então eu me inscrevi numa academia de palhaços. Por fim, depois de cumprir as minhas obrigações, eu tava pronta pra começar o meu negócio. Como as tartarugas conversam? Dos telefones de casco. Só tenha paciência e continua tentando. E não importa o quão difícil fique, lembra. Você sempre vai ter uma irmã que sabe que você é espetacular. Me sinto muito melhor. Você sabe tanto, Luen. Talvez você possa me ajudar a fazer sucesso. Eu acho que eu posso fazer essa instância. Afinal, eu sou bem versada em mentoria. Nós fazemos uma boa dupla. Ei, você tem um segundo. Eu costumo pedir conselhos pra Lori, mas isso é sobre ela, então... Ai, eu tô com muito medo da Lori ir pra Fairway. Como é que eu vou sobreviver aqui sem ela? Pai, você é super tagarela com a Luen, mas quando eu preciso de você, você fica aí calado. Então tá, eu vou falar com outra pessoa. É que eu e a Lori fazemos, tipo, várias coisas juntas. Nós somos melhores amigas desde antes de eu nascer. Ai, sem a Lori aqui, com quem eu vou fazer os testes de revista? Ou ficar fofocando? O que eu devo fazer? Você acha que eu devia brigar com a Lori? Que nojo. Ah, já entendi. Eu só preciso mostrar pra Lori que, na verdade, a Fairway é horrível. Esse passeio pelo campus é a chance perfeita pra isso. Lily, você é um gênio. Esse dia não tá sendo nem um pouco como eu esperava. A Lori quer vir pra Fairway mais do que nunca. Mas e se a Fairway não quiser que a Lori venha pra cá? Você é a Lori Loud, é? Pois é. É ela mesma. É, quer dizer, eu... É, quer dizer, eu sou a Lori Loud. Por que você não dá a primeira tacada? Com todo prazer. Quer dizer, essa não. Você acertou a bola de primeira, Lori. Essa foi a tacada mais incrível que eu já vi na minha vida. Você vai ser uma honra para a nossa ótima faculdade. Tá bom. Eu não posso arriscar fazer mais uma tacada certa. Não tirem os olhos da bola. Não, suas mãos devem estar suadas depois de tantas tacadas em cheio. Lori, você está se sentindo bem? Eu acho que de repente eu tive amnésia. Eu não me lembro como jogar golfe. Você tem certeza? Aqui, pega isso. Talvez refresque a sua memória. Não, não. Isso não é comida. Na verdade, eu não reconheço nenhuma dessas coisas. Ai, se eu não posso jogar, talvez seja melhor eu nem vir pra cá. Você tem certeza disso? Bom, então eu vou precisar oferecer a sua bolsa de estudos para um outro aluno. Estava torcendo tanto por você, Lori. Uau, Lincoln. Esses vídeos estão incríveis. Que pena que você se ferrou um pouco. Que nada, valeu a pena. Ah, Lenny. Olha o que eu encontrei na livraria. Eu estava pensando, podemos combinar um horário para conversar por telefone toda noite e fazer os testes das revistas juntas. Você não vai estar muito ocupada para isso? Não, é claro que não. E eu pedi para a mamãe contratar um plano de mensagens infinitas para a gente poder continuar fofocando sem parar. Ah, que legal. Lenny, está tudo bem com você? Eu fiz besteira. Eu fingi que era você e perdi sua bolsa de estudos. O quê? Que drama! Mas por que você faria isso? Você sabe como essa bolsa é importante para mim. Eu sei. Mas eu estava com medo de você vir para a Farway e a gente não ser mais amiga. Olha, Lenny. Preciso de você assim como você precisa de mim. Vamos ser sempre próximas. Eu prometo. Ai, eu mandei muito mal. A Farway é perfeita para você. Mas tudo bem. Vou conseguir sua bolsa de volta. Espera! Qual o significado disso? Treinador Nibbles, eu preciso confessar uma coisa. A pessoa que você viu jogar golfe mais cedo não era a Lori. Quê? Era eu, a irmã dela, Lenny. Eu estava com medo da Lori vir para cá no ano que vem. Então, eu me vesti que nem ela e fingi ser horrível para a Farway não aceitá-la. Mas agora eu sei que mesmo se a gente estiver longe uma da outra, a gente vai continuar sendo próxima. Sinto muito pelo que eu fiz. Pode devolver a bolsa para minha irmã? Então, Lori, ainda sabe como usar isto? Sem dúvida. Muito bem! Vai, Lori! Te vejo no próximo semestre, Lounge. Agora, jovenzinha. Eu não te culpo. Quando a minha irmã estava indo para a universidade, eu furiei os pneus do carro dela na esperança de que ela desistisse de ir. Mas esses anos de distância só nos aproximaram mais. Ah, eu devia ligar para ela agora. É, deixa eu só... Ah, ônibus, né? Ah, tá... Sempre que eu posso, passo o dia todo por minha banda. De carrafão do alcalho, a galera agita. Eu fomos todos juntos nessa. Nossa música é só o que interessa. Sempre que eu posso, passo o dia todo por minha banda. Nós somos as cabras da lua. Obrigada, Brandy Bean. É, cabeça de cabra pra sempre. Saca minha tattoo. A gente acredita. Ai, galera, mas que show irado. É, Sully. Você arrasou no teclado. Ainda dá pra ver as marcas na testa dele. Vamos lá fazer um rango. Chucky, você vem? Eu ia adorar, irmãsinha, mas eu tenho um outro trabalho. Testando, testando. Um, dois, três. Bingo! Ah, não. A gente ainda nem começou. Sam, anda logo e guarda o baixo pra gente poder ir. Tá bom, relaxa. Pegadinha da banda. Beleza, vocês me pegaram. Ainda bem que não fui eu dessa vez. Sorte a sua. Gente, eu mal posso esperar pra gente fazer turnê pelo mundo e tocar em estádios lotados. Só não se esqueçam de todos os seus queridos fazerem em casa. Imagino que vão querer o de sempre. Batata com queijo. Mas com pouca lua e tira a cabra. Eu trago logo. Entenderam? Porque parece uma cabra. Beleza, gente. Hora do jogo. Adivinhem o astro do rock. Eu sou a primeira. Nick Swagger. Mas eu nem tinha começado. É sempre um Nick Swagger. Oi. Eu vim buscar um pedido pra viagem. Katie Crest. Galera, ela é a maior agente do negócio da música. Vou ver o que ela tá fazendo na cidade. Então, você é nova em Royal Woods? Não. Só vim passar uns dias na cidade pra lançar uma turnê de rock de verão. Maneiro. Aqui tá a sua linsanha pra viagem. E caso você precise de mais umas campanas na sua turnê... The Clank? Porque esse é o som que a campana faz. Tá, entendi. Você colocou parmesão extra na sacola? Gente, pode ser a nossa chance. Se a quente escutar o som que a gente faz, ela pode aceitar ser a nossa gente. Topam! É, claro. Agora. Deixa a gente tocar uma música pra você. Aí a gente te deixa em paz. Ah, tudo bem. É, beleza. Um, dois, três, quatro. Sempre que eu passo passo o dia todo com minha banda. Que trava o tocar e a galera agita. Para, para. Eu já ouvi o suficiente. Isso foi... fenomenal. Sabe, eu tinha algumas dúvidas, mas claramente eu estava errada. Você tem um grande estilo de estrela. O visual, a vibe. Eu ia adorar agenciar vocês. E aí, galera, que maneiro. É isso. Parabéns, crianças. Eu estou feliz pra caramba por todos vocês. Todos? Não, só ela. Peraí, o quê? Por que só eu? A vocalista de uma das minhas bandas acabou de sair da turnê. O gato dela virou um influencer. Você seria perfeita pra isso, o que me diz? Claro! A turnê vai embora no final dessa semana. Preciso de uma resposta. É... Você pode só dar um minutinho pra gente? Reunião das cabras na cozinha! Que tal a musiquinha de espera? Eu tenho o seu cartão. É sério mesmo que você vai aceitar ir? A cabras da lua devia ficar famosa com todos nós. Eu vou dar um espaço pra vocês. Mas vocês podem mexer o Chile. Olha, eu não queria sair da banda também. Mas eu não posso negar essa chance. Eu ia apoiar vocês se vocês tivessem uma chance dessas. E eu fico muito chateada de vocês não me apoiarem. Ai, tá bom. Se é isso que você quer... Foi mal. Mas é sim. Eu preciso falar com a Kate. Cabras da lua. Então, Luna, hoje é o começo de uma nova vida de Estrela do Rock pra você. Fãs animados, estádios lotados, uma cidade diferente a cada noite. Eu não posso fazer isso. Você tá falando sério? Estamos carregando ônibus agora. Não me diga que o seu gato ficou famoso também. Não! Olha, eu sou muito grata pela oportunidade. Mas eu não quero fazer isso sem os meus amigos. Eu quero fazer música com eles. Eu sinto muito por isso. Obrigado, Batman. Boa noite. Não saiam daí. Daqui a pouco tá na hora do Bigo. Oh, yeah! E aí, o que você achou? Chunky, bem-vindo à vida de Astro do Rock. Você não é chegado em Clipper, né? É, parece que estamos com uma vaga pra uma vocalista. Que tal se a gente promover a nossa nova road? Tudo bem por mim. Vocês não vão se arrebender. Clyde. Ah, oi, Lynn. Shhh. Preciso de um conselho. Ah, tá bom. Mas e se eu tiver medo de dar um conselho errado? A doutora Lopes diz que eu deixo o meu medo me controlar. Bingo? É por isso que eu preciso de um conselho seu. Digamos que eu conheça alguém. E esse alguém é muito durão, incrível em tudo. Mas ela, ou ele, tem medo de uma única coisa. Lynn, não me leva a mal, mas eu tô sem tempo pra esses joguinhos. Como é que eu posso te ajudar? Beleza, é o seguinte. Eu vou pra Terra do Leite amanhã e eu não quero ir na Gritoli porque eu tenho medo de vomitar. Lynn, ninguém gosta de vomitar. Eu sei, mas eu não gosto mesmo. Eu vomitei uma vez quando era pequena e entrou no meu nariz. Eu fiquei uma semana sentindo gosto. Sério, nunca mais. Então, como eu supero esse medo bobo e sigo a minha vida? Você não supera. Você aprende a viver com ele. E seja honesta com seus amigos sobre isso. Olhe bem nos olhos deles e diga Eu não fico confortável nessa situação. Que bobagem. Qual a outra opção? Não tem outra opção. A doutora Lopes diz que você precisa assumir os seus medos. Se não, vai acabar enterrando eles tão lá no fundo que eles sempre saem da pior forma possível. E eu tenho medo de me atrasar. Então, eu posso ir, por favor? Tá bom, eu vou pensar em outra coisa. Obrigada por nada, McBride. É, Lynn, tem certeza que você quer tomar um queijotino gelado desse tamanho antes da montanha-russa? Não se preocupa comigo, Paula. Aí, vamos às próximas. Aí, não me empurra, não. Ah, cara, tá quebrado. Tranquilo, vamos embora. Ela tá mais rápida agora! Ah! É a Úrsula! Desculpa, gente, eu vou no banheiro. Sim. Olá, meus deiteiros. É a sua amiga, Jill. Não esteja em pânico, mas tem uma vaca selvagem empurecida solta no parque. Lynn, achamos você. Dá pra acreditar? A gente não vai poder andar na Gritoli. Ah, tô sabendo. Mas segurança primeiro, né? Com certeza vamos ter outras oportunidades algum outro dia. Temos a vida toda pela frente. Na verdade, não tem não. Ah, ah. Eu tô falando do passeio. Hoje é o último dia da Gritoli. Ela vai ser fechada e vão construir um novo hotel da Terra do Leite. O quê? Oi? O quê? Qual é a única coisa melhor do que brincar na Terra do Leite? Dormir na Terra do Leite! Agora corram para se salvar. Vamos lá, pessoal, vamos! Ai, não acredito que perdemos a chance de andar na Gritoli pela última vez. Pois é, isso não é justo. A gente nunca mais vai poder andar nela. Essa não. É, eu já volto. Úrsula, você tá aí, né? Solta a cabeça da vaca e vamos voltar para o curral agora. Vai, garota! Mandou bem. Já pensou entrar para o time de roller derby? Isso foi incrível! Não foi nada. Agora o parque pode ser reaberto. Valeu, garota. Uhul! Lynn, isso foi incrível! Graças a você, a gente vai vomitar para valer! Pois é. Podem ir se divertir. Peraí, você não vai com a gente? Ah, não, eu não vou. Eu devia ter falado a verdade desde o começo. Eu não quero andar na Gritoli porque eu tenho muito medo de vomitar. Eu sei que vocês vão me zoar por isso, mas é assim que eu me sinto. A gente não vai te zoar por isso. Então, não tá achando que eu sou um bebezão? Claro que não! Um bebezão ia ter coragem de subir na vaca mais brava do Michigan? Se você não quiser ir na Gritoli, beleza. Tá tudo bem pela gente. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus! Meu Deus, é meu Deus! Ah, eu sei, eu sei! Shhh! Ah! 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 Mas não fui eu! Opa! É só nervosismo. Um pouco de chá gelado e de limonada e eu vou ficar bem. Olá! Tem alguém aqui? Eu só queria pedir um Arnold Palmer. Me desculpa! Ah! Nenhum fantasma vai sair do meu frigobar. Ah! 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 Tudo bem aí dentro? Ah! Tinha um mosquito em cima dele! Tudo bem! Você tá surtando, Loud? Você precisa de ajuda! Pensa! Pra quem vai ligar? Ah! Esse fantasma é bem complicado. Se eu quiser pegar ele, eu vou precisar dos óculos fantásticos oficialmente licenciados do Hunter Specter. Também do meu confiável tradutor de espíritos. E, é claro, da minha pistola de fantasmas. Cuidado, um fantasma! Clyde falando? Clyde, é a Lori. Eu tô com um problema enorme agora e eu preciso da sua ajuda. Lori, eu acho que você ligou pro número errado. Aqui é o Clyde, McBride. Eu sei. Além disso, eu sei que você é o cérebro da Operação Lincoln-McCloud e é por isso que eu liguei pra você e não pro Lincoln. Ô, Lori, você tá no Viva Voz. Ah, desculpa. Acho que você pode ajudar também. Olha, acho que eu tenho um fantasma no campus me assombrando e eu preciso da experiência de vocês com caça-fantasmas pra me livrar dele. Um fantasma? A gente esperou a vida inteira por essa ligação. Eu não posso falar pra ninguém aqui, senão vão pensar que eu tô louca e é por isso que eu preciso que vocês sejam discretos. Relaxa. Não tem ninguém mais discreto do que a gente. Prédio de golfe. Vamos lá pegar esse fantasma. Espera. Deixa eu tentar também. Esse fantasma vai se dar mal. Lincoln, você esqueceu um dos brinquedos de arminha. Para, pai. É uma pistola de fantasma. Olha só. Aí tá minha filhinha. Oi, pai. Tá bom, pai. Hora de ir, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau, crianças. Divirtam-se. Lori tem uma lasanha na mochila de brinquedos do Lincoln. Pai, não é uma. Vocês estão literalmente me salvando. Eu tô tão assustada que eu tô começando a perder cabelo. Eu reparei. Temos que nos livrar desse fantasma rápido e sem alardes pra eu me concentrar no torneio. Limpo. Nenhuma atividade espectral por aqui. Esse é meu novo cad. Foi aqui que o fantasma começou a jogar livros em mim. É, foi assim mesmo. Eu te salvo, Lori. Não atire em mim, Clyde. Atire no fantasma. Não. Ele tá ali. Que pegamos, fantasma. Preparar? Mirar. Ah, tá na parte de inofensão. Agora tá dentro de biografias. Não. Tá indo pra sessão de romance. Peraí. Tá voltando. Viva o romance. Isso foi irado. Ele tá fugindo. Sigam ele. Eu acho que ele quer se comunicar com a gente. Vou usar o tradutor de espíritos. E não se esqueça de assistir. Isso não tá certo. Vamos falar menos e atirar mais. Preparar? Mirar. Deve ter acabado a pilha. Já chega. Escuta, fantasma. Você tem que deixar a minha irmã em paz. Você tá assustando ela e isso é bem chato. E você deveria se sentir péssimo com isso. Tá dando certo. O fantasma responde a vergonha e culpa. Igual a mim. Deixa a Lorelaude em paz. 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 Conseguimos. Estamos em balados. Isso vai ser uma delícia. Luen. A gente vai te transferir pro atendimento do drive-thru. Ouviu só, pai? Eles já estão me promovendo. Eu vou contar pra sua mãe. Alô. Isso tá ligado? Toque, toque. Quem é? Aqui é o Grouse. Eu quero um cheeseburger. Quem é? Aqui é o Grouse. Eu quero um cheeseburger. Não dá pra fugir dessa família. Oi, Penny. Chegou na hora certa pra se divertir comigo. Depois falamos disso. Estou reclamando que sempre que alguém pede a oferta número dois, você entrega sujeiras de mentirinha. Eu sabia que você ia adorar essa. Aí, eu senti muita saudade disso. É como nos velhos tempos. Alô. Pode me dar o número dois. Já tá embaladinho. Quer saber? Você vai ficar no salão. Tem alguém aí? Alô? Ah. Olha, senhor, eu sinto muito por esse frango de borracha. Por favor, aceite esse milkshake de brinde. Benny. Benny, podemos conversar na sala dos funcionários? Eu sinto muito. Reunião em andamento. Você precisa demitir a Luen. Ela é a pior funcionária que já tivemos. Ela só precisa treinar mais. Ela tá entregando sujeiras de mentira pros clientes. Isso é verdade. Mas, chefe, eu não posso demitir a Luen. Ela é minha amiga. Benny, demitir faz parte do trabalho. Tem que demitir a Luen. Caso contrário, talvez você não sirva pra gerente adjunto. Que barra, amiga. Otis, há quanto tempo você tá aqui? Luen. O que você tá fazendo aí na máquina de milkshake? Ela entupiu e eu não queria chorar o leite derramado. Eu retiro o que eu disse. Olha, eu tenho novidades. Peraí. Antes disso, eu tenho uma surpresa pra você. Uau, você que fez? Foi. É uma forma de te agradecer por esse emprego. Porque eu realmente tô me divertindo pra valer. E aí, qual é a novidade? Bom, é que acontece que você tá despedida. Eu nunca mais quero te ver, Benny. Benny? Benny? Você tá bem? E aí, qual é a novidade? É que... Tem outra tarefa pra você. Mas é lá fora. Eu gostei muito da sua ideia, Benny. Agora eu não tenho que vestir aquilo. Eu lembrei que a Luen entendia de fantasias e tudo se encaixou. Ele é a melhor Betty Bezerra da Terra do Leite. Foi muito inteligente. Bem o que a gente espera de um gerente adjunto. Então eu ainda vou ser promovido? Obrigado, chefe. Eu aceito. Ei, pessoal. Eu estou livre do gesso. Foi mal, Otis. Eu pego a cadeira de rodas. Oi, Lenny. Como foi o trabalho? Foi horrível. O que aconteceu? Eu achei que tava tudo bem na loja. E tava... Até a tarde de hoje. Último dia de promoção da Raininja. A nota tá na sacola com amostras do perfume, sol do biscoito açucarado. Essa saia ficaria ótima em você. E ela também vira um poncho lindo. Você acabou de mudar a minha vida. Lenny. Oi, senhora Carmichael. Como tá indo o inventário mensal? Nada bom. Vários cachecóis sumiram da nossa loja. Você poderia me acompanhar? Vamos fazer uma caça ao tesouro? Não era uma caça ao tesouro. Ela acha que eu peguei os cachecóis. Quê? Por que ela ia achar isso? Eles eram do meu departamento e todos eles sumiram no mês que eu trabalhei lá. Então ela disse que eu precisava ir embora. E eu perguntei, ir pra onde? Ela disse... Você tá demitida! Que coisa mais injusta. A Lenny nunca pegaria os cachecóis. Isso é pior do que quando o Crazy 8 foi acusado falsamente de trapacear. Eu queria que alguém pudesse ajudar a inocentar Lenny disso. Você quer dizer nós? Parada bem aí, Fiona! Abre essa mala. Quê? Por que? Eu não vou fazer isso. Eu acho melhor você abrir. Tá bom. Você me pegou. Senhora Carmaico, a senhora vai ver que nessa bolsa tem pelo menos um cachecol e um... um vestido? É. Eu comprei no Steaders depois do meu turno. Desculpa, senhora. Eu sei que não devemos comprar nos concorrentes, mas ele tava com preço tão bom. Bom, não posso dizer que eu aprovo, mas nossa, eles estão dando isso de graça! Tinha um tamanho 46? Fiona, nós sentimos muito por ter acusado você. Às vezes isso acontece nas investigações. A gente precisa tirar umas cartas ruins antes de ganhar o jogo. Tanto faz. Eu tô indo embora. Olha, senhora, nós cometemos um erro, mas tudo bem. Nós não vamos desistir até encontrar o verdadeiro responsável. Mas ajudaria muito se a gente tivesse acesso às fichas dos funcionários e às listas de clientes. Olha, eu acho legal o que vocês estão fazendo pela Lenny, mas eu não preciso de duas crianças fantasiadas desbagunçando a minha loja. E, por favor, fiquem longe dela. Queremos mais uma chance. O Wise e o Valete não vão descansar até distribuírem a justiça. Ai, eu tô muito mal, Clyde. Falhamos com a Lenny, agora ela não vai recuperar o emprego. Eu não sei como é que nós erramos tanto. Será que Legibis não faz com que a gente seja bons detetives, afinal? Eu acho que é possível. Talvez a gente seja duas crianças fantasiadas. É verdade. Isso não foi uma boa ideia. Oi, meninos. Me ignorem. Eu tô procurando coisas pra dobrar. Eu tô com saudade. Posso dobrar isso? Você pode ficar com isso. Eu cansei de usar capas. Não precisa ser uma capa. Pode ser um cachecol também. Peraí. Pode ser um cachecol? Você tá certo no que eu tô pensando. Não tá na época, Lenny. Que tal uma saída de praia? Não, não. Cachecol. Clyde, é isso. Se uma capa pode ser um cachecol. Um cachecol pode ser uma capa. Eu acho que sei quem é o culpado. Eu também sei. Lenny, pode me devolver isso? Nós temos um mistério pra resolver. Lá na praia? Apenas funcionários. Olha, aqui é o meu esconderijo. Peraí. Eu tenho que colocar a senha primeiro. Tudu, tudu. Os cachecóis. Não, mãe. São capas de super-heróis. Ah, nossa. Eu tava completamente errada. Obrigada, meninos. Imagina, senhora. Nós podemos afirmar que a justiça tava nas cartas. Que top lindo. E sabia que dá pra usar ele como mini saia também? Lenny, olha, eu não sei como me desculpar por ter acusado você de pegar aqueles cachecóis todos. Eu poderia te recompensar de alguma forma? Tem algum suéter pra eu dobrar? Sala de música. O que é aquilo? Alguém tá vendendo os instrumentos? Não, parece que é um bilhete da diretora Rivers. Devido a cortes de gastos recentes, o clube de música foi cancelado. O quê? Como é que ela cancelou o clube de música? Ela não sabe como isso é importante pra gente. Isso deve ser um erro. Peraí, essa bateria é nossa. Galera, a gente tem que resolver isso. Queremos rock, queremos roll. Nosso coração e alma é o nosso som. Diretora Rivers, acho melhor a senhora ver isso. Peraí, eu não consigo decidir entre o donut com glacê ou o bear claw. É, o bear claw. Queremos rock, queremos roll. Nosso coração e alma é o nosso som. Ah, não. São as crianças do clube da música. Eles parecem muito irritados comigo. Eu não devia ter cancelado o clube. Calma, calma, calma. Sem pânico. A senhora passou semanas criando o novo orçamento. Aguenta firme. Claro. Diretora Rivers, a gente não vai desistir do nosso clube sem resistir. Então escuta aqui, porque essa música vai pra senhora. Toca o último sinal e pegamos as guitarras. Fingimos que somos estrelas do rock'n'roll. O clube de música é tudo para nós. Vamos gritar que sem ele não dá pra ficar. A música é muito boa, mas a diretora já tomou uma decisão. Não é, diretora Rivers? Diretora? Diretora Rivers? Temos que salvar a música. É ela que me faz feliz. Vamos salvar a música. Diretora Rivers, o que me diz? Eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu digo... Vamos salvar a música. Depende de mim, porque eu sou a diretora. É... Diu-biru-diu-diu-diu. É! Beleza! Salve nossa música! Salve nosso teatro! Ai, caramba. Salve nosso esporte! Teatro, seus manéis! Ei! Cuidado, seu ridículo! Ei, por que o pessoal do teatro tá aqui? A única coisa boa das suas peças é que elas fazem as pessoas dormir. Uh! Quer saber o que é que me faz dormir? Vê você, tipo, perseguir uma bola o dia todo. Uh! Quê? É. E qual foi a última vez que vocês ganharam o jogo, hein? Bom, talvez a gente conseguisse se concentrar melhor se não tivesse tanto barulho vindo da sala da banda. Agora já chega! Isso não vai ficar assim! Vamos resolver isso! Não se preocupe! Vou proteger você, clube de esportes! Ai, caramba! Ah! Vamos ver. Parede quebrada. Estátua da noz histórica rachada. Troca da porta dupla. Quanto deu aí? É? Isso é péssimo. Diretora Rivers, a senhora sabe o que fazer. Ah! Eu não posso. Mas precisa. Ai, tá bom. Só tem uma forma de pagar todos esses danos, gente. Eu vou ter que cancelar todos os clubes da escola. Todos eles? É, clube de culinária, clube de origami, clube de alimentar esquilos. Todos eles. Ah, eu tenho amigos nesses clubes. Eu também, cara. Diretora Rivers, esquece os nossos três clubes. Nós merecemos tudo isso. Mas a senhora não pode cancelar os outros. Isso é literalmente culpa nossa, não deles. Mas de que forma eu vou conseguir pagar pelos reparos? Muito bem, meninas. Graças ao trabalho duro de vocês, conseguimos dinheiro suficiente para consertar a escola e salvar todos os clubes. Ai, mas que anível. Era exatamente o que a gente queria. Peraí. Vocês não contaram tudo. Uau! Mas isso é incrível. Temos o suficiente para salvar todos os clubes. Legal, irado! Vamos comemorar cantando! Quando perde uma coisa que ama, se apavora. E você faz quase tudo para ter de volta. No começo tenta resolver sozinho. Mas nós somos mais fortes e estamos unidos. Temos que lutar juntos. E tudo poderemos vencer. Temos que lutar juntos. Ouça o que a música diz pra você. Legal! Oi, Benny. Eu não sabia que você estava na peça. Oi, Luan. É, eu sou Montéquio. E eu sou Macapos Leto. Parece que nós somos inimigos. Uuuuh! E agora, atores? A sua professora de teatro chegou. Nomeada duas vezes como melhor diretora de jantar com o teatro de Royal Woods. Professora Bernardo! Ela acabou de se anunciar? Foi o que pareceu. Parem! Vocês são muito gentis. Venham, crianças. Venham. Eu estou muito animada para dirigir essa produção de Gomeu e Julieta. Então, Capuletos, vão para a esquerda do palco. Montéquios, para a direita. Vocês vão ensaiar separadamente. O quê? Por quê? Quer dizer, isso é mesmo necessário? Sim. Vai aumentar a tensão dramática. Lembrem-se, essas famílias não se suportam. Vem, Sr. Coconets. Vamos sentar do lado do... Ah! Ai, Sr. Coconets! Vem! Ah! Oi, Benny. Você viu o episódio de ontem de Os Grandes Mímicos de Miami? Vi. Eu senti pena da Magda quando ela estava tentando pedir uma pizza por telefone. A vida dos mímicos não é mesmo? Toma. Talvez seu estômago achasse uma banana é ideia. Valeu. Ele cachou. Boa piada. Ação! Tipo, mas o santo não, tipo, se move quando atende, tipo, as orações? Então não se mova. Peraí. Enquanto colho os frutos das minhas gerações. Não, espera. Isso é um ó. Orações, não gerações. Não, 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 não. Está tudo errado. Eu não estou sentindo a química. Group, Spencer, essa é a parte mais difícil no trabalho de qualquer diretora. Mas eu decidi seguir outro caminho com o meu Romeu e Julieta. Mas não fiquem desanimados se continuarem se esforçando na arte. Então, tipo, eu não preciso decorar, tipo, mais nada disso? Uh, minhas falas ficaram borradas na aula de educação física. Não temam, atores. O show vai continuar. O Romeu e a Julieta Perfeitos estavam com a gente esse tempo todo. Benny e Luan. Eu estava observando vocês dois e eu sei que vocês vão ser incríveis. Agora, Romeu e Julieta. Vamos continuar de onde paramos. O beijo. O beijo? Eu acabei de lembrar que eu tenho uma consulta com o dentista hoje. Eu tenho que apertar o aparelho? Senão vai ser Romeu e Baba Julieta. Oi, Benny. Ei. Eu soube que você saiu da peça. É. Por quê? Sinceramente, Luan. Por causa de você. Estava claro que você não queria que eu fosse o Romeu. Não! Pelo contrário! Eu só queria entrar na peça para poder passar mais tempo com você. Sério? Então, por que você ficava arranjando desculpa para não me beijar? Eu? Não é você! Veja pra lá. Ela estava nervosa porque ela nunca beijou ninguém. Senhor Coconuts! O que foi? Alguém tem que falar. Ora, isso não é motivo para se envergonhar. O Benjamin também nunca beijou ninguém. Senhora Paul Blossom! Não devia ter contado. Olha, eu preciso falar que isso é besteira. A Luan não queria se envergonhar na frente do velho Benny Boy. E cá entre nós. Ela tem uma queda por ele. É mesmo. O Benjamin também é muito afim dela. Ele é? Quer dizer, você é? Bem, senhora Paul Blossom. Eu acho que esse é o começo de uma linda amizade. Quem disse isso? Alguém pode me ver! A seu e a Mezzi! E aí, Laude! Uau! Amplificador maneiro. Ele é valvulado ou integrado? Ah, eu não sei não. Mas nossa, tá calor aqui fora. Não quero que essa belinha fique no som. Tchau! Obrigada por me ajudar, galera. Vocês lembram do plano? Afastar os seus amigos e não deixar ninguém da plateia filmar o show pra ninguém vazar. Uau! Lenny, você arrasou! Beleza, pessoal. Vamos nessa, então. Eu não sei se é uma boa ideia, filha. Ninguém vai saber quem somos nós. Exatamente! Quer dizer, todas as bandas maneiras têm pessoas iradas no palco. Beleza, Dureds. Vamos arrasar naquele palco. Foi mal. Mas é isso que vocês ganham por ficarem perto do lado. Ai, eu preciso de outra ideia. Galera, vamos usar isso aqui no palco. Ah, uma máquina de fumaça. Filha, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Mão machucada, pintura facial, fumaça. Você não quer ser vista no palco com a nossa banda. O quê? Não é isso. Eu amo tocar com os do Deads. Ah, tá bem. É, eu acho que ninguém vai me levar a sério como roqueira se eu for vista com a sua banda. Eu sinto muito. Não sinta? Eu entendo. Temos estilos musicais diferentes e tá tudo bem. Você não precisa tocar com a gente, tá certo? Obrigada, pai. Você é demais. Não se preocupem com o público. Eles vão amar vocês. Fica preocupado. Eu juro que eu não tô. E aí, parceiros? Temos uma surpresa agora. Uma salva de palmas para a banda do Deads. Ah, amigo, tá tudo bem? Oi, pessoal. Eu sinto muito, mas parece que a gente vai ter que... Só me acompanhe. Agora sim. Mas veja esse quadril aí. Muito bom, a Ana!